Voltando, voltando com essa quarta-feira maravilhosa. Pensa numa quarta-feira iluminada, com o sol brilhando. Vem cá, aproveita que hoje é quarta, aproveita que o nosso programa tá no ar aqui. Pega um papel e anota as dicas de maquiagem que a Mari vai trazer pra você, viu? Você vai aprender essa maquiagem já pra aplicar no final de semana, sem mimimi, sem lalala. Faça o demais, confere nesse conteúdo pra você arrasar já no final de semana. Vai lá! É, pode até parecer fácil, mas não é. A maquiagem, pra ser bonita, natural, do dia a dia, também tem uma série de segredinhos. Mas eu sou só repórter, então vamos falar com quem entende? É, gente, quem entende aqui mesmo é a Manu Calegari, ela que é maquiadora e vai mostrar pra gente alguns truques, alguns segredinhos da maquiagem. E primeiro a gente vai começar por onde, Manu? A gente vai começar aplicando o corretivo. Eu vou ensinar pra vocês como aplicar o corretivo de uma forma correta. Eu sempre gosto de aplicar com um pincel fofinho pra ficar mais natural. E eu vou construindo camadas. Dando batidinhas. Nada de arrastar, né, Manu? Nada de arrastar. Porque aí você vai intensificando. Se você for arrastar com um pincel, você vai esfumar. E como é uma área que eu quero muita cobertura, eu vou dando batidinhas. Aqui nessa região, se você sentir que ficou marcado, pega um pincel com a mão bem levinha e dá uma esfregadinha. Daí vai esfumar. Mas agora eu quero mostrar essa diferença. Vamos ver bem de pertinho. Porque olha a diferença que deu pro lado esquerdo que tá maquiado e o lado que não está. É, gente, já deu uma boa cobertura nas olheiras ali. Pra você fazer em casa é facinho. Vocês viram aí com a Manu, né? Mas, gente, não para por aí, né? Temos mais uma dica. E essa dica é pra você aproveitar melhor os seus produtos. Pra fazer eles terem mais de uma função. Então, Manu, qual que é essa dica aí arrasadora pra gente? É o blush como batom. É, a gente sempre tem aquele batom que não usa, que deixa jogado. E eu acho que é legal a gente pegar ele e usar como blush. Fica mais natural e fica bem legal também. É uma dica bem legal, né? E uma bolsa de viagem, uma necessaire de viagem. Que às vezes você não quer levar tanto produto. Olha só, um produto já vira dois. Já consegue fazer a make inteira. Dá até pra usar como sombra. Olha, já gostei da ideia. Então, vamos mostrar como que o pessoal pode aplicar em casa esse batom como blush. Pra não ficar tão forte, eu gosto de pegar um pouquinho e passar nas costas da mão. Se você pegar e aplicar direto no rosto, pode ficar marcado. Eu vou pegar com a pontinha do pincel. Pegar um pouquinho. Eu prefiro um batom cremoso do que um batom mate pra aplicar. Dá um sorriso. E aplico dando batidinhas e subindo pra cima. Ô Manu, e no caso? Lógico, a gente vai estar fazendo em casa. Às vezes não é tão fácil assim. E o batom eu sinto que ele é mais pigmentado. E se eu exagerar, tem como corrigir? Claro, você pode pegar um pincel, pegar um pouquinho de base. E pode ser até aquele pincel que você aplicou base ou corretivo. Pega a sujeirinha que já tem nele. O pincel sujinho de base, né? O pincel sujinho de base ou corretivo. E passa um pouquinho em cima. Hum, gente, foi demais. Ai, meu Deus do céu. A gente vai equilibrando. Esfuma e ele já é. Ah não, mas ó, agora só... Vai dando umas batidinhas pra ficar mais levinho. E suavizou mesmo. Por isso que sempre tem que pegar produto e tirar um pouquinho. Porque às vezes fica a cúmula de produto no pincel e a gente não vê. Gente, mas ó, calma que a nossa modelo aqui não vai embora só com um lado da face maquiado, né? Vamos lá fazer o outro, né Manu? Vamos. Quer me ajudar? Vamos fazer? É, gente. Viu só? Até eu aprendi aqui com a Manu também. Arrisquei um pouquinho aí. Mas eu quero saber. Ju, e você? Você faz essas dicas aí? Esses segredinhos da maquiagem? Miga do céu, se você dá um zoom na minha cara agora, você vai ver que eu levei duas chineladas na bochecha. Eu tô com o seguinte, eu tô com batom vermelho e com delineado amarelo e com a sombra laranja embaixo. Se combina, eu já não sei. Se tem outro esquema. Mas a gente tenta. O doutor Tiago hoje tá...